Nesse vídeo vou falar algumas duplas da categoria profissional que está classificada para a grande final. Um deles é o negoeto, montando esse ótimo cavalo, que é filho do grande garanhão roxão, goi roxo AD. Com o negoeto está vindo com tudo. Campeão no Ares Fernando Luceno no derby, também no parque em Surubim, também foi campeão no profissional no parque Canaã. Já está com alguns pontos que se classificou na Arena Jampa e está vindo com tudo com o negoeto. E já está classificado para a disputa profissional, com duas senhas. Comente três duplas, você pode mudar à vontade. Mas é antes que acabe o tempo, porque você pode se inscrever até o dia da disputa. E galera, hoje às 20 horas tem a disputa dos filhos do Dom Roxão. E amanhã de manhã a disputa da categoria derby. Galera, infelizmente o Rei Bing Dock não consegue bater a segunda senha. Bate apenas uma senha. O Delvano Almeida foi classificado uma senha no Rei Bing Dock e uma senha no Letty Apolo Silva. Perdeu duas senhas hoje de manhã na categoria profissional. O total de duplas é 93 senhas batidas para a grande disputa final. No final desse vídeo eu vou colocar a foto das duplas classificadas cadastradas do portal que bateram a senha. E galera, vai ser uma disputa muito acirrada. Porque tem Celso Vitório, Renan Tobias, Renato, Delvani, Celso Júnior, entre outros melhores vaqueiros da região da vaquejada. Espero que gostem.